Mu! Chegando aí galera, o episódio 47 aqui do modo jogador como goleiro no FIFA 15, jogando no PS4 Próximo jogo aí galera, final da Captain One Cup contra o West Ham United Vamos lá, nosso goleiro aí bonitão, com essa luva azul, calça preta, aquela coisa marota Vou ver a 82 aí, selecionando os uniformes, vamos jogar com o nosso clássico Deixa aí o West Ham com o terceiro uniforme deles e vamos lá pra partida que é o que interessa E aí galera, começando a transmissão aí bonitamente, Captain One Cup, Manchester City vs West Ham United Wembley Stadium, estádio aí da final maravilhoso Olha a chave aí da Captain One Cup, times entrando em campo, a taça ali da Captain One Cup linda Né, com essas fitinhas ali azuis em volta ali nas orelhinhas, nas orebas né E vamos lá, vamos tentar ganhar, que esse aí se a gente conseguir ganhar vai ser o nosso bicampeonato aqui Seguido né, na Captain One Cup, a gente ganhou uma pelo Wigan, o único título que o nosso goleiro tem aqui Nesse modo carreira e vamos tentar ganhar aí a segunda taça né, da Captain One Cup Seguida aí bicampeonato, seria lindo Nosso time está na fase boa, o West Ham ali também veio bem né, chegou na final, não é à toa E vamos lá, e só mandar um salve aí, olha a nossa taça aí, que linda essa taça hein, taça maravilhosa Mandar um salve aí pro amigo aí, Thales Brunório, sempre acompanhando aí Mandar um salve também aí pro Marcel Alburquerque É, de vez em quando eu devia trocar ideia lá no Face, cara, as vezes eu não uso muito Face assim pra trocar ideia não E, mas é por causa de tempo mesmo, as vezes eu não uso muito ali, não, beleza, não é tipo, não tô excluindo ninguém nem deixando de falar, beleza Mas é isso aí, se o pessoal quiser adicionar, adiciona lá no Facebook, Alexandre Mugamer Facebook.com.br Alexandre Mugamer, sempre aparecem nos vídeos E Twitter, arroba Alexandre Mug, mandem sugestões lá, compartilhem os vídeos Se é isso aí, coisa marota, se inscreve no canal aí também, pra vocês não perderem nenhum vídeo E fica atento aí, que possivelmente eu devo trazer aí o F1 2015 Se tudo der certo, eu conseguir pegar agora aí, no lançamento, né Ou no máximo uma semana depois, pra não perder o boom, né, pra galera que quer ver Então, vamos aí, vamos começar a partida O juiz ali, tá dando uma enroladinha pra começar Tá vendo se tá tudo certo E vou trazer só os melhores momentos aí, pra vocês Vamos lá, vamos concentrar aqui e ganhar mais um título aqui com o nosso goleiro Mais uma vez, a Captain One Cup é o que tá mais fácil aqui Então vamos lá, o Carroway já vindo pra cima O Falcão chegou ali, foi desarmado, hein Foi falta essa aí, juiz Juiz já começou bem, hein Olha o cruzamento na nossa mão aqui, tranquilamente Já saí jogando aqui, contra-ataque Já não deu muito certo, mas vamos lá O jogo aqui tá meio morno, por enquanto E o City chegando, o Nasi chutando o goleiro, fazendo a defesa Os times aí chegando bem, pressionando aí o West Ham É isso aí, tem que dar uma pressão, senão Não tem jeito aí ganhar, né galera, não tem boi O goleirinho ali fez a defesa, vamos ver esse canteio A gente tem o Falcão na área, né, sempre esperança Cruzamento na área, na mão do goleiro pra variar O Navas cruzando na área, vamos ver se é alguma coisa cabeçada ali, não sei de quem que foi Nós pelo menos estamos tentando, chegando aí O jogo tá meio amarrado no meio de campo aí, tá amarrado Tá meio truncado aí, não tem muito lance Nosso time tá tentando chegar Pelo menos a gente não tá levando nenhum perigo aqui, por enquanto O Jovetich chutou pra fora Isso aí, tem que arriscar O jogo tá amarrado aí, truncado O Jovetich mandou o chute, ó Não chutou tão mal não Se ele acerta um pouquinho mais pra baixo O goleiro já tava vendido, hein O Negredo, deu o chute e saiu o Jovetich O Negredo então no lugar dele, vamos ver se Se muda alguma coisa Opa, faltinha aqui pra nós A defesa ali do West ainda tava errando O Davi Silva aqui entrou no lugar do Navas aí quase Tentando aproveitar, vamos tentar bater aqui o goleiro, né Eu sou fome Se a gente consegue fazer um gol, acho que a nossa nota vai lá pro espaço, hein Vamos lá, vamos tentar aqui, bater curtinha Tentar passar por cima da barreira Fraquinha, nossa, velho Nossa, mano, só dei uma reladinha ali Pô Não vou mais bater nada com esse goleiro não Horrível Faltei cobrada pelo West Ham Na nossa mão, tranquilidade Vamos repor a bola lá na frente Ih, contra-ataque do West Ham, hein Sozinho, Ravel Vamos ver o que ele faz Tocou pra trás, melhor pra gente Mas ainda tá no ataque Tira os abaleta Pressão do West Ham no finzinho, hein Tomou uns 90, já provavelmente vai acabar A gente vai pro acréscimo Vamos só ficar de olho, segurar E acaba o segundo tempo Vamos lá pro acréscimo Vamos ver o que acontece Prorrogação Ih, juiz marcou falta aí pro West Ham Tava tentando cruzamento Faltinha perigosa, hein Já no começo aqui da Primeiro tempo da prorrogação Vamos ver, ficar atento Cruzamento sempre perigoso Usou na área Tira a defesa Pra nossa sorte Pra nossa alegria Mas a bola é deles ainda A bolinha vem dentro da área Anastasic tira Já ter deixado pra eu pegar, né Mas o Bandeirinha já deu o impedimento Vamos repor a bola lá na frente Ih, ó, o West Ham chegando Contra-ataque Maroto Álvaro Domingues recua a bola O Aswell Tentou cruzamento Escanteio aí pro West Ham Finalzinho do primeiro tempo da prorrogação Escanteio Sempre tem que ficar atento Sempre um momento de tensão Nosso goleiro ali já dando bronca Cruzamento Acabeçada Malandro Olha onde passou essa bola Já tava vendido na jogada, hein Ainda bem que é pra fora O zagueirão tirou ali Mas continua a pressão Tira aí o Anastasic Vamos lá pro segundo tempo da prorrogação Ih, acaba o segundo tempo da prorrogação Galera, vamos lá pros pênaltis Momento de tensão agora Riula Vai o primeiro a bater pro City Partiu Tá lá dentro, garoto Então no lugar do Falcão Response, hein Vamos lá Collins na batida Vamos lá, Mu Vamos defender essa aqui Bateu no outro canto, mano No cantinho Filha da mãe Vai lá, Negredo Vamos, garoto Confio em você Canhotinho Negredo Partiu Tá no fundo da rede Vamos lá Mais uma chance aqui De defender Valência 31 Muro Gol ali Tranquilo Partiu Mas caramba, mano Mas caramba, mano Bateu no outro canto agora Queria adivinhar Não tem jeito Tem que adivinhar, né O David Silva Na batida Bateu no meio Bem fez, mano Creswell Número 3 Vai bater Caramba, mano Tô conseguindo Não adivinhar nem o canto Olha o Nasri Vai lá, Nasri Faz o gol, garoto Bota pra dentro Essa bola Parte Bateu Caraca, mano O goleiro acertou o canto Olha o Carroll Artilheiro aí Do West Ham Partiu Carroll No meio Fela da mãe Eu tô indo só no canto Direito Ali ele não bate Nem a pau A máquina Vai lá, Tudê Faz o gol, garoto Você tá artilheiro do time, hein Tem que fazer Partiu Olha o Gabriel Balando Meteu a bomba A bola bateu em cima O Ravel Aí vai bater Fraquinho, hein Vamos lá Vamos, garoto Deu paradinha Na trave Tá lá 0x0 Resultado final 5x4 Nos pênaltis E Bicampeonato Da Captain War Cup Aqui Conquistado Pelo nosso goleiro Mu Vamos lá Time comemorando Mangala Ali Mu ali Abraçando o Fantasminha Olha o jogador Do West Ham Acabou na cabeça O goleiro do 31 Aí Nosso goleiro lindo Pulando Caramba, mano Que tensão, cara Muita tensão Esses jogos decisivos Aqui Porque Como goleiro A gente Praticamente Nem pode fazer nada Ali, né Tem que tentar Adivinhar o canto E pular Aí Comemoração Recebendo aí A taça Ao Touré Touré que é o homem Capitão do time Vai levantar a taça Bonitamente Bem louca Essa comemoração Olha o nosso goleiro Ali no meio Batendo palma Ao Touré Recebendo o troféu Vai levantar O time todo pulando Comemorando Que delícia Cara Que delícia De troféu Olha o nosso torcida A nossa torcida Toda alegre Papel picado Voando Loucamente Olha a visão aérea Muito louca Nosso goleirão Lá no meio Só comemorando Que delícia Muito louca A comemoração Olha os fogos Lá Bem louco Bem louco Bem feito Isso daí Pela EA Bacana É mais comemoração Do nosso time Agora ali no meio Do campo Os reservas Ali também O Oscar Ali na ponta Nosso goleiro Bonitão Ali no meio Ah Que delícia É isso aí Caramba Bicampeonato Da Captain World Cup Nunca imaginei Que ia ser bicampeão Dessa Captain World Cup 6.3 a nota Então vamos voltar Aí pro menu Vamos pro próximo jogo Tem mais um jogo Lembrando Dois jogos Cada episódio Resultado final Da tabela Então vamos pro próximo jogo Provavelmente pela Bar Galera Começando a transmissão Aston Villa Versus Manchester City Villa Park Estádio Do Aston Villa Vamos lá Vamos ver se aparece A tabela Pra nós Aí Manchester City Quinto colocado 49 pontos Aston Villa 19º Com 22 Está lá embaixo Caramba Time grande aí Do futebol inglês Está lá embaixo Então vamos A gente tem que ganhar Vamos tentar fazer um resultado Aqui Ganhar Sempre o objetivo Maior Tente pontuar Ainda mais que o time Lá embaixo Na tabela Mas a gente jogando fora Provavelmente eles vão Complicar o jogo Pra gente Então vamos lá Nosso goleiro Bonitão Pompany Do lado É o Pompany Não Estou confundindo Ali É o Yaya Ture O Jowis O Kore Desapitando aí Vamos lá Já sabe Só os melhores momentos Aqui pra vocês Aston Villa Já vindo pra cima Batidinha rasteira Pra fora Ali só acompanhei Ó Passou debaixo das pernas Ali No Kolarov Já tentando aí Comecinho de jogo Já mandando chute Vamos repor a bola lá Mandar lá na frente O Navas Mandou pra área Tira a defesa aí Do Aston Villa Negredo Tava chegando ali Ih Olha o corte Perigoso Da nossa zagueira Ali Ainda bem que mandou Em cima do goleiro Acho que foi o Nastasic Ali Foi tentar cortar Ainda bem que Foi fraquinha Né galera Olha o chute No meio Mu Defesa Linda ali Apesar do chute Vim em cima Aston Villa Todo no ataque Metendo a pressão Agora Deu uma recuadinha Estamos jogando Aqui segurando O jogo Tá meio morno Assim Meu parado Nosso time Não tá muito bem Mas vamos lá Faltinha aí Pro Villa cobrar Galera Vamos ficar atento Aqui Descer uma bola Na área Você bate direto Pro gol Batida pro gol Por cima Só acompanhei Chute aí foi até forte Mas também tá forçando Né ó Tô batendo No canto nosso Aqui Só acompanhei ali Pra falar que não foi Na bola Então vamos repor a bola Aí Saí jogando aqui Marotamente Ih O Villa Chute ali Que perigoso Que perigoso Tacante ali Daston Villa Não sei se é O Sissoko ali Mandou o chute Ainda bem que foi Em cima da gente E tá dando sorte Que a bola tá vindo em cima Olha o lançamento aí Tentando de novo Pressão do Villa Nosso time tá Na defensiva agora E o Villa Todo um ataque Jogando em casa Né Tão pressionando Olha o cruzamento Na área Tira ali Nossa defesa Perigosa Essa bola aí O Villa Metendo a pressão No final do jogo Bola na área Goleiro Já saí aqui Meti o soco Não esperei pra ver Não paguei pra ver Já fui meter o soco ali De novo Bolinha na área E pedido Nossa alegria aí Vamos repor a bola Manda lá na frente Né mano Ah não Dá pra sair jogando aqui Vamos jogar aqui Marotamente Tranquilamente Ih toquei errado Caramba mano Mandei certinho ali Viado hein Goleirinho Tá ruim no passe Bola alçada na área Tira a defesa Vamos gira Acaba o jogo Garoto E acaba a partida Joguinho morno Joguinho fraco A gente tomou mais a pressão Aí né Do Villa Que tá desesperado No campeonato Na zona de rebaixamento Mas pra gente Empate fora de casa Até que não é um mal resultado Né Ponto ano Sempre é bom 7.2 A nota Voltar pro menu A gente já tá aqui no menu Galera Próximo jogo Vai ser a volta Né Contra o Real Madrid A gente que não fez O primeiro jogo Que foi 2x0 Pro City Porque a gente tava servindo A seleção E eu acabei nem trazendo Esses jogos Né Pela seleção aqui Aí a tabela Da Champions Cup Então é isso galera Vou ficando por aqui Deixa seu like Aí se inscreve no canal Se não é inscrito Comente aí Abaixo também E é isso Eu vou ficando por aqui Falou Fui E aí Tchau, tchau.